Amanhã bem cedo Amanhã cedinho Eu estarei bem pertinho do meu bem Amanhã tarde, amanhã tardinha Eu estarei de volta com o meu amor Não existe fronteiras, não existe mares Que eu não atravesse para ver o meu amor No meu caminhão Não levo maldade Não deixarei saudades Nas cidades por onde vou Amanhã bem cedo Amanhã cedinho Eu estarei bem pertinho do meu bem Amanhã tarde, amanhã tardinha Eu estarei de volta com o meu amor Não existe fronteiras, não existe mares Que eu não atravesse para ver o meu amor No meu caminhão, não levo maldade Eu deixarei saudades Eu deixarei saudades nas cidades Amanhã bem cedo Amanhã cedo Amanhã cedinho Eu estarei bem pertinho do meu bem Amanhã tarde, amanhã tardinha Eu estarei de volta com o meu amor Amanhã cedo 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 Amanhã cedo